Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no nosso canal Jardim de Suculentas Leipati. Gente, perdoa se tá ofegante, tá? Decidi fazer um vlog pra vocês mostrando a nossa rotina de organização dos pedidos pra retirar, né? Pra enviar na segunda-feira os pedidos e hoje é sexta, tá gente? Então eu decidi mostrar um pouquinho da nossa rotina pra vocês desse dia que é bem corrido. Agora já é mais de duas horas, já estou atrasada, mas vai dar certo, gente. Então se você gosta desse tipo de vídeo deixe seu like pra mim, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos também e bora, gente, ver o vídeo de hoje. E, gente, o que eu faço primeiro? Eu marco o nome, gente, de todos os clientes, ó, nessa etiquetinha, tá vendo? Ó, Alexandra Luz, Ana Machado, Graciele Pereira, são os nomes dos clientes. Eu vou vendo pedido por pedido separando pedido por pedido e colocando o nome em uma das plantas dessa pessoa pra gente conseguir diferenciar um do outro e não ficar tudo bagunçado na hora de embrulhar, né? Então a gente já separa todos os pedidos organizados, tá? Eu vou fazer isso aqui, botar nessa caixinha e mostrar pra vocês. Eu não tenho tripé, gente, pra mostrar eu retirando a planta, né, organizando os pedidos, mas eu vou mostrar passo a passo pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês gostem, gente. É um vlog hoje, tá? De como é a retirada, né, como é a organização pra retirar os pedidos que serão enviados, tá bom? Pras pessoas de todo o Brasil. E eu espero muito que vocês gostem, gente. Eu vou fazer isso com muito carinho pra vocês. Talvez a minha mãe não apareça tanto, tá, gente? Porque essa parte de cima aqui, de organizar as mudas, como sou eu que atendo no WhatsApp, sou eu que separo as mudas, sou eu que organizo os pedidos, então sou eu que faço. Eu prefiro que ninguém fique aqui, senão vai acabar me atrapalhando. Então eu faço tudo isso sozinho e na hora de retirar da terra, a minha mãe tá junto comigo, o meu irmão também, né, que ajuda a gente a organizá-la certinho, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Eu espero que esse vlog não fique longo, mas caso fique, gente, eu sei que vocês vão gostar, porque é um vídeo bem informativo e também vocês vão conseguir ver as plantinhas, né, gente? E eu também tô querendo fazer mais vídeos assim, porque eu acho bem legal, pelo menos uma vez por semana. Então se vocês gostarem, deixe muito like, tá bom? Que a gente traz vídeos assim pra vocês, mostrando a nossa rotina diária com as plantinhas. Olha, pessoal, vou mostrar pra vocês, ó. Essa daqui é de uma pessoa, então eu coloquei o nome aqui, só ela, tá? Essa e essa é só de uma pessoa. Aí aqui, ó, essas aqui, ó, são de outra pessoa, tá o nome dele aqui, tá? Essas aqui são de outra pessoa, essas quatro. O nome, o nome, ah, é desse aqui. Ah, é desse aqui, ó, tá? Então, essas aqui são dele e essas aqui também. E essa daqui é de uma pessoa só. Então eu separo assim. E lá embaixo, gente, o que que eu faço? De novo, lá embaixo eu vou mostrar pra vocês, mas eu separo pedido por pedido, né? Então eu organizo os pedidos dentro de uma caixa só, pra eu não me perder. E lá embaixo fica mais fácil pra organizar e retirar da terra, tá bom? Assim que eu organizo aqui. E, gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. Dica não, né, gente? Um presente aqui pra vocês. Nós criamos, gente, um grupo no Telegram, tá? Pra você entrar nesse grupo, você precisa ter baixado no seu celular o Telegram. Ele é igual ao aplicativo do WhatsApp, mas é o Telegram. E lá, gente, nós fizemos o grupo, porque lá cabe muito mais pessoas do que no WhatsApp. Então nós não temos mais grupo no WhatsApp, só no Telegram. E por lá, gente, nós vendemos mudas menores, com valor mais em conta. Olha aqui, tá vendo essa mudinha? Ela tá no tamanho, pode ser, mais ou menos. É uma barroco. E nós vendemos lá por um valor mais baixo do que eu venderia se fosse uma muda no pote 11, tá? Então, pra quem gosta de comprar plantas menores, plantas mais em conta, eu vou deixar o link, gente, do Telegram aí embaixo pra vocês na descrição do vídeo. E também vou deixar, gente, nos comentários, tá bom? Caso você queira participar. Mas lembrando que você precisa ter uma conta no Telegram, tá bom? Pra você participar do grupo, gente. Tá bem legal. Eu coloco umas promoções muito bacanas. Eu coloco todos os tipos de suculentas, das mais simples até as mais caras, até as mais diferentes. Então, vale muito a pena você estar participando, tá bom? Lá, a gente coloca plantinhas no pote 11, tá vendo? Mas todas bem enraizadas. Em pote 6, tamanho pote 6 ou tamanho pote 9, tá bom? As plantinhas lá são liberadas só nesse tamanho. Mas todas estão enraizadas, tá, gente? Então, se vocês gostam de uma promoção e de uma plantinha menor, não ligam, né? De estar cultivando na sua casa aí plantas menores, que chegam menores, né? Vá lá participar do nosso grupo que tá bem legal, viu, gente? E, pessoal, isso eu vou fazer em todas as caixas, que são... Tem uma aqui, duas aqui e tem mais duas aqui, gente, ó. Mais duas ali, ó. Tá vendo? Então, eu vou encher todas essas caixas. Depois eu mostro pra vocês o que nós vamos fazer. Pessoal, vocês vão ver que o vídeo vai ser por corte, tá bom? Eu vou explicar pra vocês o que eu fiz. Vocês viram o jeito que eu organizo, né, os pedidos. E, gente, eu desço todos os pedidos por aquela caixa ali, por aquele elevador, tá? Então, fica mais fácil da gente descer os pedidos assim. A gente não precisa mais carregar na mão, né? Então, é bem mais prático, a gente consegue descer mais rápido, tá? E agora eu vou descer lá embaixo, pessoal, pra começar a retirar as mudinhas, né, da terra. Por quê, gente? Porque elas não podem serem enviadas com as raízes molhadas. Então, a gente tem que tirar bem a terra. E as que tiverem com a terra molhada, a gente precisa lavar pra ela secar até segunda-feira, né? Que será o dia que elas serão embaladas, tá bom? Então, eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês lá embaixo de como a gente faz tudo certinho. Ó, gente, tava mostrando pra vocês que a gente separa tudo aqui certinho e a gente tem que tirar todas da terra, tá bom? Então, tá todas aqui embaixo. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é dar ou ia aparecer. Lucas, mostra como é que a gente tira as plantas da terra. Mostra certinho, por favor, viu? Tá brincando? Ó, gente, ó. Todas aqui, tá vendo? Tem que tirar toda essa terra. Se tiver molhada, tem que lavar, né, mãe? Minha mãe tá ali, ó, gente. Agora essa aqui, essa aqui tá um pouco molhada, vai ter que lavar ela. É, ó. A gente lava, pessoal, na torneira mesmo, só as raízes, tá bom? E ela fica só a raiz molhadinha e depois ela seca, né? Se da segunda-feira ela seca, lembrando que hoje é sexta-feira. E a gente faz esse processo com esse tempo, né? Pra realmente dar tempo das raízes secarem. Ó, tá vendo? Tá deixando bem soltinho. E depois eu mostro pra vocês onde elas ficam. Ó. É trabalhoso, né, mãe? A pessoa acha que é molezinha, né, mãe? É molezinha. Olha só, pessoal, estamos aqui ainda. Que horas tá agora, mãe? Você sabe? Que horas tá agora? Sim. 5h25. Eu comecei, gente, era mais de duas horas. Mas duas e meia, né, mãe? Mais ou menos. Então, três horinhas? Três horinhas. É, três horinhas, gente. Com esse processo. Isso por causa que a gente agora tem um elevadorzinho elétrico, né? Porque se não fosse ele, seria bem mais tempo, né, mãe? Olha, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Que a raiz, gente, tem que tá, ó, bem soltinha, ó. Não pode tá molhada, porque não pode enviar nada molhado. Porque elas fungam. Então, ó. Tá vendo? Bem sequinha, ó. Elas. E agora eu vou mostrar pra vocês, é, aonde a gente deixa. Pessoal, aqui a imagem não tá muito boa, né? Dá pra vocês verem. Deixa eu ver se com a luz, vai. Com a luz, sei lá se foi, gente. Mas a gente separa aqui por pedido, ó. Na direção certinha. E cada uma que tá na direção aqui, ó. Tá vendo? Virado pra cá é um pedido. Virado pra lá é outro pedido. E assim a gente separa. E organiza todos os pedidos. E a gente confere, pessoal, essas plantas três vezes pra enviar. Então, assim, a gente nunca enviou planta com identificação errada ou faltando planta. A não ser que eu não tenha marcado no pedido, né? Que aconteceu de eu esquecer alguma vez de marcar uma no pedido. Mas claro, devolvi o dinheiro, né? Do cliente. Mas não tem como a gente trocar a identificação, mandar errado pra vocês. Porque a gente confere as plantas do pedido três vezes. Lá em cima, quando eu separo os pedidos. Aqui embaixo, quando a gente tá retirando, né? Da terra. E depois confiro novamente na hora de embalar. E vocês sabem, gente, que nesse álbum foi promocional. Então, a gente fechou 41 pedidos, né, mãe? 41 pedidos. Planta pra caramba, gente. Muda pra caramba. E o pessoal vai achar a foto de você, mãe. Por quê? No vídeo. Porque você não falou, né? Tá. Hoje também muda. E é isso, pessoal. A gente queria só mostrar um pouquinho da nossa rotina. De quando a gente vai tirar plantas, né? Pra enviar na segunda-feira. A gente nunca mostrou pra vocês, mas esse é o processo. Sempre. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de passar um dia com a gente. Se você gostou, não se esqueça, deixe seu like pra gente. Se inscreva no canal também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E que Deus te amasse grandemente. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!